Estão prontos os bovinos? Estamos sim, rei do gado! Estão prontos os bovinos? Estamos sim, rei do gado! O que virou político e é parasita estatal? Mamãe, falei o novo rei do gado! Mamãe, falei o novo rei do gado! Mamãe, falei o novo rei do gado! E hoje é dia de trazer pra vocês mais um X-Men do Instituto MBL para... Sei lá, pessoas especiais, por assim dizer. Esse cara aqui é mais ou menos o que eu gosto de chamar realmente de gado mais essencialmente. Por quê? Tem pessoas que, bom, não gostam muito da política, sabem que políticos são falhos. Mas tem alguns que quando você critica o político, ele defende o político com amor. E deu pra perceber que ele realmente despejou o amor, o carinho dele pelo Arthur aqui, sabe? Nesse último vídeo que eu fiz, criticando os políticos em geral e o Arthur lá por causa da treta dele na Lespe, O cara veio e fez um comentário aqui que ainda bem que eu tirei print porque depois eu não achei, tá? Eu vou colocar aí na tela uma imagem, mas ela vai estar em formato diferente do que eu coloco usualmente. Mas veja só, vamos lá. Caraca, velho! Como esse cara consegue ser tão mongol! Olha a mãozinha do moço! Eu acho que ele falou mãozinha do moço porque eu expresso muitos gestos assim com as mãos, tá ligado? Eu gosto muito de estar fazendo... Porque isso faz com que o vídeo se torne um pouco mais dinâmico. Eu aprendi isso vendo os vídeos do Rafael. Ele sempre faz assim e tal. Mas enfim, o fato de eu utilizar as mãos dessa maneira enquanto eu estou gravando, enquanto eu estou dialogando com as pessoas, provavelmente faz com que meus argumentos caiam por terra e se tornem insignificantes. Isso aqui realmente é uma expressão de inteligência que eu não havia percebido anteriormente, graças ao professor Xavier, que esse rapaz aqui comentou, ele percebeu que o jeito como eu mexo minhas mãos é tão degradante, né? Mas vamos continuar aqui. Sabe nenhuma da realidade dos brasileiros. Como se eu não fosse brasileiro. Como se eu não trabalhasse, como se eu não saísse de casa todo dia de manhã, chegasse em casa todo dia à noite e aí tivesse que buscar tempo pra... Buscar mais informações, pra estudar, pra gravar. Como se não fosse igual a maioria das pessoas que tem meio que uma jornada diária de 10, 12 horas. A maioria das pessoas passa por isso, cara. Inclusive eu digo a vocês que até as pessoas mesmo que trabalham com o YouTube, porque desde que eu comecei a editar os vídeos, só o fato de editá-los já dá um trabalho muito grande e olha que eu nem faço uma edição muito complexa. Aí quando vem o Arthur defender o verdadeiro trabalhador, parece esses doutorzinhos de merda, pra ficar falando bosta do cara. Ou seja, você nunca pode criticar ninguém, certo? Você nunca pode utilizar sua razão, você nunca pode utilizar argumentos para criticar ninguém. Principalmente se ele for um político, porque automaticamente você é visto como um tipo de pseudo intelectual. Acho que foi isso que ele tentou transmitir aqui quando ele falou um doutorzinho. Mas cara, eu sou simplesmente uma pessoa que está falando o óbvio constantemente aqui nesse canal. Todos os vídeos eu bato nas mesmas teclas, só que de vez em quando eu dou uma variada o caminho que eu utilizo pra bater nessas teclas. Só que é constante. É sempre falando sobre cálculo econômico, ineficiência estatal, a importância do livre mercado pra trazer mais eficiência, por que não confiar em políticos, por que não vale a pena confiar em políticos, por que o Estado não tem incentivos pra ser eficiente. É sempre batendo nessas mesmas teclas, nessas mesmas teclas. E é óbvio, o que eu estou falando aqui é óbvio. Eu vejo alguns outros canais que falam isso sempre. Hoje em dia nós estamos falando o óbvio, apenas o óbvio, e muitas pessoas não enxergam. E é isso aqui, basicamente, o meu trabalho. Estou mais de um ano aqui só tentando jogar o óbvio pras pessoas. E ainda bem que eu estou melhorando nisso. Inclusive muitas pessoas comentam, né, a sua oratória está melhor, a sua retórica está melhor. Ainda bem porque isso foi um dos motivos que eu decidi continuar com o canal, porque isso faz com que melhore minha oratória. Mas vamos continuar aqui. O dia que esse melhore pegar no cabo de uma enxada, é um sol de 40 graus, ele vai aprender a valorizar pessoas como o Arthur. Só queria dizer pra vocês que teve um ruído aí ao fundo, é porque eu estou gravando janela aberta, porque eu não sei se está 40 graus aqui hoje em Pernambuco, ou na Bahia, não sei. De onde é que será que eu sou? Fica aí a dúvida. Está um calor dantesco. Está uma amostra grátis do inferno de Dante. Meu irmão, está um calor aqui que eu estou gravando com duas lampadinhas aqui. Estão acesas e estou suando igual um porco. Então, eu sei que eu não estou pegando no cabo de uma enxada, mas está quente aqui pra caramba, tá ligado? E olha o tipo de argumentação que o cara utiliza. Esse negócio vai me dando um certo desgosto, um certo nojo enquanto eu gravo. Porque é um tipo de apelo. Não existe um tipo de nome pra falar, que conseguisse expressar o sentimento que eu estou sentindo aqui agora. É um tipo de tentativa de apelo emocional ao cara que trabalha, ao cara que faz um trabalho braçal, como se a maioria das pessoas não passasse por isso. Como se eu não passasse por isso também. A diferença é óbvia, que eu não pego no cabo da enxada, né? Principalmente um cara magrelo feito eu. Mas veja, o que me impressiona são pessoas como esse cara aqui, que está elogiando o cara, está defendendo, na verdade. Não está elogiando, está defendendo. E a defesa dele é simplesmente pelo fato de eu ter criticado políticos em geral e ter criticado o Arthur junto no bolo. Sabe, esse tipo de pessoa que tem lado é muito periculosa para a própria civilização. É constante isso aí. A pessoa diz que é uma pessoa que não tem lado, que ela é uma pessoa completamente imparcial, mas ela está sempre de um lado, está sempre de um lado, está sempre de um lado. Eu vejo isso muito constantemente no Meteoro Brasil, tá ligado? Os caras estão, sei lá, em busca pela verdade, mas é uma verdade que, bom, só dá pra seguir se for não pela via esquerda, nem pela via direita, mas sim pela via esquerda, se é que vocês me entendem. Aí você diz aqui que ele vai valorizar pessoas como o Arthur, né? Só depois pegar no cabo da enxada e tal. Como é que eu vou poder valorizar uma pessoa como essa? Um cara que vive do fato de eu ser espoliado constantemente, que faz parte da máquina estatal, que não tem nenhum incentivo pra melhorar o que eu estava falando anteriormente. Por que é que eu devo valorizar uma pessoa como o Arthur Duval? Por que que é um cara que lidava com ideias? Veja só, o processo de descivilização, de irracionalidade que ocorre no seio de uma pessoa que começa a se envolver com política. O cara tinha ideias boas, ele criticava ideias, é o cara que estava lá pra questionar tudo, ele chegava e questionava as ideias das pessoas, e as pessoas muitas vezes percebiam que estavam em contradições, iam lá e agrediam o cara. Mas o cara estava lá trabalhando com as ideias. Depois de um tempo, ele achou que seria melhor fazer parte da máquina que, sistematicamente, faz com a população inteira o que alguns grupos faziam com ele enquanto ele questionava as coisas. Ele era agredido por alguns grupos de indivíduos que não gostavam de ser questionados, e aí fez parte do Estado. Agora faz parte do Estado, que é o monopólio da agressão, que é o que ele sofria. Eu gostaria muito de ter um tipo de resposta do Mamãe Falei algum dia do seguinte coisa. Você gostava de ser agredido? Não. Provavelmente ele dirá que não. A não ser que ele diga que sim pelo fato de ele conseguir alcançar um público gigantesco, né? Mas eu acredito que o fato realmente de ser agredido é algo ruim. Mas então por que você faz parte do monopólio da agressão? O que fez você parar pra pensar que seria uma boa ideia entrar na máquina estatal, na máquina que é quase que monopolizada por esquerdistas que são completamente agressivos? E qual foi o lampejo, qual foi o insight que teve pra você achar que vai entrar na máquina estatal e vai melhorar as coisas? Bom, não tem como eu expressar mais minha indignação acerca desse tipo de comentário absurdo aqui. Gado pra caramba. Bovino a níveis astronômicos. O cara que com certeza lamberia todos os membros do MBL se tivesse a oportunidade. Mas bom, eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.